Música Veja o que foi destaque durante a semana na Universidade. Com o tema A Moda é Preservar, o curso de Relações Públicas da Unis que promoveu o desfile. Ser chique é ser sustentável. O evento aconteceu no dia 25 de junho no Centro de Convivência do Bloco 12 da Universidade. As roupas são do Brechó da Teca e foram vestidas por alunos dos cursos de Comunicação Social e Fotografia. A organização do desfile foi feita pelos alunos Cristiane Schmidt, Fabiola Pinheiro, Jamile Neves, Janaína Silva, Jefferson Wise e Marielle Garcia, da disciplina de Eventos e Promoções. No dia 27 de junho, a Rede de Educação Ambiental Redenção do Pardo, vinculada ao Comitê Gerenciador da Bacia Hidrográfica do Pardo, realizou uma reunião no Bloco 2 da Unis que os temas debatidos no encontro foram A difícil tarefa de sensibilizar pessoas para atuar a favor do ambiente, o exemplo prático da trilha da vida, que foi ministrado pela bióloga e especialista em educação ambiental, Carla Miller, e o Cinturão Verde, Biodiversidade, Importância Ecológica e Aspectos Legais, que foi debatido pelo biólogo da FEPAM de Santa Cruz do Sul, Pablo Tadeu Pereira. No momento que nós fizemos esse levantamento bibliográfico de todas as pesquisas, estudos realizados, saídas de campos e todas as constatações do Cinturão Verde, nosso próximo passo é começar a alavancar pessoas, dinamizadores, pessoas que trabalham com movimento social e ambiental para inserir junto nessa causa e nos auxiliar, não nós como o FEPAM, mas o município e a comunidade de Santa Cruz do Sul a fazer um bom trabalho em prol da preservação e até a ampliação do Cinturão Verde e talvez até um decreto que finalmente institua o Cinturão Verde, comunidade de conservação. No dia 27 de junho, funcionários, professores e estagiários reuniram-se na Praça do Cinquentenário para brindar aos 19 anos da Unisc. A comemoração foi embalada com boa música e muita descontração. Na ocasião, o reitor Vilmar Tomé falou sobre a importância da instituição para a comunidade. Uma trajetória muito bonita, 19 anos enquanto universidade, mas já são 48 anos enquanto instituição de ensino, o primeiro curso foi em 1964 e já são 50 anos de instituição, porque a instituição foi criada, constituída em 1962. Então, 19 anos de uma trajetória que herda toda uma tradição, uma história, uma cultura de 48 anos e eu acho que precisa ser celebrado com as pessoas que ajudam a construir a universidade durante o tempo todo. E o dia do aniversário é um bom dia para uma parada para comemorar, para celebrar. A Escolinha de Futebol do Sesc Santa Cruz do Sul está com inscrições abertas para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Veja mais informações. Uma nova oportunidade de atividade para crianças e adolescentes nas férias. Uma forma de diversão que pode até mesmo despertar a vontade de seguir carreira no esporte. Bom, o objetivo inicial é utilizar a estrutura do Sesc, né? A gente tem esse campo de futebol 5, o Society, onde a gente precisa desenvolver atividades. Então, foi dentro disso um planejamento que a gente resolveu fazer uma escolinha de futebol. Na verdade, essa escola já existe há quatro anos e a gente vai começar realmente agora as atividades esse ano. Esse projeto engloba crianças de 5 a 14 anos. Então, nos turnos da manhã e tarde, nas terças e quintas-feiras. O intuito é um esporte totalmente participativo de futebol, com um profissional da área de educação física, acadêmico do curso de educação física, o Israel, que vai ministrar essas aulas em parceria comigo. Então, a gente vai estar trabalhando em conjunto para que a gente desenvolva atividades afins e importantes nessa educação dessas crianças. Inicialmente, a gente vai ministrar essas aulas em um formato participativo e recreativo que engloba essas crianças. E futuramente, com certeza, em um decorrer e em uma evolução do projeto, a gente pode estar estudando essa possibilidade de alçar voos maiores. Para os filhos de trabalhadores do comércio de bens, serviço, turismo e de funcionários de mantidas da PESC, a mensalidade é gratuita. Para empresários, o preço é de R$ 15, e para usuários normais, o preço fica em R$ 20. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras no SESC. As inscrições podem ser feitas na unidade do SESC, Rua Ernesto Alves, número 1042. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3713-3222. A Unisc recebeu, no dia 21 de junho, a peça teatral A Máscara de Taré. Na véspera da apresentação, os atores que fazem parte do grupo A Turma do Dionísio ministraram duas oficinas de teatro para os santacruzenses. Conheça agora um pouco deste grupo. O espetáculo da Turma do Dionísio não começa apenas quando se abrem as cortinas. O objetivo do trabalho dos atores também está em levar os conhecimentos conquistados ao longo dos 26 anos de existência para aqueles que também vivem da arte. O grupo de teatro A Turma do Dionísio surgiu na cidade de Santo Ângelo, a partir de um outro grupo que já existia lá, chamado TUSA, Teatro Universitário de Santo Ângelo. E surgiu em 1986. Nós estamos completando 26 anos de atividade. A nossa sede é em Santo Ângelo, uma cidade da região das Missões do Rio Grande do Sul. E esse ano a gente atingiu mais de 1.700 apresentações dos nossos espetáculos e um público superior a 485 mil espectadores. O grupo está sempre pesquisando novas formas de fazer teatro. E o resultado está na peça Máscara de Taré, que une a representação dos atores, bonecos e máscaras. Bom, o nosso trabalho lá atrás, ainda mais com bonecos, é um trabalho bastante rápido, tem que ter bastante agilidade. E tem que estar bastante concentrado, porque cada cena representa o momento da história que está sendo contada. E a gente, então, tem que ter agilidade para, ao mesmo tempo, lidar com o boneco e também trabalhar com o ator, que é o nosso trabalho no palco. Então, como a peça mistura essas duas linguagens, teatro de ator e de boneco, o nosso bastidor é bastante movimentado. A peça apresenta os índios guaranis que viveram nas missões. E Taré é um menino índio que vive nos dias atuais e vê, através de uma máscara, os principais acontecimentos da história do seu povo. A direção da peça é de Gerson Fontana, que há 30 anos vive o teatro. A minha experiência como ator é, primeiro, um tanto múltipla. Eu trabalho, na verdade, como ator, como ator de distintas linguagens, desde o teatro um pouco mais tradicional, com texto, com uma história, início, meio e fim. Textos com linguagem mais contemporânea, em que a história é um pouco circular, claro, não se espera um fim dela. Trabalho também com bonecos, com máscaras, com sombra, teatro de sombra. E com muitos espetáculos, espetáculos com linguagens muito distintas uma da outra. No caso da Máscara de Taré, é o exemplo de um espetáculo que mescla trabalho de ator, trabalho de boneco, de máscara. E temos espetáculos só com ator, outros só com boneco, em linguagens até mais formais. E além dessa parte do palco, né, trabalhar como bonequeiro, como ator, eu trabalho também como diretor. E aí nas outras áreas do teatro, como cenografia e por aí vai. A seguir, conheça um pouco mais sobre o projeto Balcão do Consumidor. Balcão do Consumidor.